Bordado Bordado, esse é o disco Primeiro disco de Rodrigo Bacana a capa De que esse trabalho gráfico? Da Cássia Cássia A Cássia do Leandro Deixa eu dar o nome completo deles São 11 músicas, né? Cássia Délia E Leandro Pagliaro Bem interessante, o que chama Bordado É bem legal O trabalho Cássia teve o maior carinho pelo disco E como é que se deu esse disco aqui? Como é que foi O trabalho de composição De ideias Como é que você criou isso? Esse disco, eu quis fazer um disco Eu já tinha gravado umas coisas com o Banga Com o Monobloco Eu participei Gravi com a Fernanda Eu já tinha gravado algumas coisas em estúdio Mas eu tinha certeza Que eu ainda não tinha mostrado O meu trabalho, uma coisa mais íntima O meu quintal Então foi uma Assim, eu quis trazer Eu quis um disco que Que trouxesse as pessoas assim pro Ambiente do compositor Pro violão Pra voz do compositor Pros tons que eu fiz a música As músicas estão no tom que eu fiz Aproveitando assim A coisa do violão que as músicas tinham, né? As cordas soas Coisa de música E aí eu quis Mostrar essa Esse lado teu, né? É, esse lado que eu vi que as pessoas conheciam um pouco Até por eu mostrar muito pouco Pra você ter muito pudor de mostrar as coisas Esse meu trabalho Porque também é se expor muito É botar a cara tapa como eu nunca botei O próprio Caminho das Águas Eu tava conversando isso Antes da gente começar aqui a entrevista É... Agora que as pessoas estão descobrindo Que Caminho das Águas Que foi gravado pela Maria Rita É tua É, tem esse Esse disco assim Tem... É também um pouco pra mostrar É... O lado compositor O lado compositor Que... Porque o compositor geralmente é aquele cara Que as pessoas conhecem de nome Porque fala no intervalo das músicas na rádio Mas não tem a menor noção Não, não tem O que é legal também, né? Por um lado assim Que você... Desperta uma curiosidade também de quem é Não, e... E... E assim... Um cara como... Fernando Branche, por exemplo O cara viveu tranquilamente Foi em todos os bootkins da vida E... E é o Fernando Branche, entendeu? Então é assim... Mas eu quis... Sai um pouco disso Eu quis... Mostrar a cara mesmo Eu quis eu... Cantar as minhas músicas Então mostra a sua cara aí agora um pouquinho Vamos lá Escolhe uma aí Qual que você quer tocar Deixa eu fazer o... Posso fazer o bordado Pode, claro Na linha do bordado Os olhos do meu bem Querem ver toda a beleza Quero ver também Na curva do riscado O pescador pegou Peixe bom no mar dourado Que ela temperou Traça a linha do bordado Os olhos do meu bem Querem ver toda a beleza Quero ver também Na curva do riscado O pescador pegou Peixe bom no mar dourado Que ela temperou Peixe bom no mar dourado Eu naveguei demais Eu naveguei demais Naveguei demais Naveguei demais Velho sonhador Ilhas de sal e de reis Aonde andava andei E a dor se fez menor E eu só E eu só E eu só E eu só Na linha do bordado Os olhos do meu bem Querem ver toda a beleza Quero ver também Na curva do riscado O pescador pegou Peixe bom no mar dourado Que ela temperou Traça a linha do bordado Os olhos do meu bem Querem ver toda a beleza Quero ver também Na curva do riscado O pescador pegou Peixe bom no mar dourado Que ela temperou Eu procurei demais Procurei demais Velho pescador No coração talvez Pra embalar você Uma canção maior Maravilha Maravilha Essa que dá nome ao disco Bordado Isso Letra e música tua Esse disco tem uma parceria Só com Humberto Valente Do Boato Que é o interior Que é a segunda As outras faixas São todas minhas Um disco muito pessoal mesmo Você sabe que eu tava Lendo Alguns trechos Da letra de Noites do Irã E fiquei impressionado Essa música Ela é ao vivo Ela é Essa música É aquela coisa Que a gente também Conversou antes Do que é radiofônico Do que não é Essa música Noites do Irã Eu fiz assim Eu tenho que gravar Eu tenho que cantar Eu não tenho a menor noção Se vai tocar ou não Se vai tocar ou não Mas o que eu acho bacana É que todas essas músicas Ao vivo É a música Mais impactante Assim De primeira A música já foi aplaudida Várias vezes no meio As pessoas Então vai ser aplaudida De novo agora Não Quem sabe o que canta o mundo No mundo dos homens E não nesse mundo quadrado Que os olhos me comem Quem sabe a canção de Niná De uma mãe afegã Quem sabe dizer Haverá poesia Nas noites Verão Musar e Paulite Parede Luanda Quem ouve teus as E que pedacinho me cabe Em qualquer um dos teus canais Se tudo tá globalizado Notícias de vana não vi E quantos irmãos que não tive Por um grande irmão que não quis Menino Tu tenhas cuidado Que as rádios podem não gostar Não fale tal barbaridade E ponha-se no seu lugar Me diz quem ditou essa moda E quem vai julgar o juiz E quem vai viver de mentira O sonho de outro país Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Impactante mesmo, muito bacana, legal. E aí tem o Calde, tem o Calde, tem o Tiaguinho. Quem vai julgar o juiz é interessante isso. Tem uma música aqui no teu disco que acho que é a que me chamou mais atenção, que é O Osso. O Osso. O Osso, é. É, também é da, tem a ver com o Noite, mas no disco tem todo a ver, é quase monotemático. As músicas tem um pouco uma a ver com a outra. O Osso também fala, é também uma canção política, só que um pouco mais bem-humorada. Fala até do Flamengo no meio. Então, por isso o Davi também falou, tocou no assunto, é isso aí, vamos lá. Vivo tranquilo, tô no Rio de Janeiro, muita fé, pouco dinheiro, sou Flamengo até morrer. Então não venha com o projeto intelecto, senão a manifesto para o povo não sofrer. Sem coisa pra pensar, ou não, sem coisa de acender. E aí, larga esse osso, o menino é tanto o osso, não vai ter boca que cheia, tu pode até se matar. Larga esse osso, oi, é tanto o osso, não vai ter boca que cheia, tu pode até se matar. E eu tô falando para a tua cerimônia, improvisando, já não quero mais parar. Até tu ver que a brincadeira é mais gostosa que todo o dinheiro que tu pode acumular. Então vem cá, então vem cá, se puder improvisar, ou não, então, se puder pagar pra ver. Larga esse osso, o menino é tanto o osso, não vai ter boca que cheia, tu pode até se matar. Larga esse osso, oi, é tanto o osso, não vai ter boca que cheia, tu pode até se matar. E a tua, e a tua parceria? Aí a minha mãe, só contar a história, aí a minha mãe, eu fiz essa música e a minha mãe, meu filho, não, tu pode até se matar, não, meu filho, bota assim, se engasgar, se inventar, ela matando, eu achei sensacional, falei. É, mãe tem aquele cuidado, não, eu acho ótimo isso. Minha mãe também é assim, uma vez eu fiz uma música que falava que a camisa encharcava, pode, eu tenho uma camisa branca, é, mas o sangue pode encharcar. Aí a minha mãe achou que no fúnebre, não, você não vai cantar isso, você não vai fazer isso, não, já fiz, mamãe. Você vai gravar? Não, fale sobre sobre, mas todo mundo fala sobre sobre, não quero falar da camisa que pode encharcar também, de sangue, quer dizer, é essas coisas de mãe. Mas me fala, e a tu, e a Roberta Sá?